Fala galera do canal Pacho BR, mais uma dica especial pra você Eu estou aqui no Bar do Tony, na cidade de Carpina Interior de Pernambuco, cidade pacata, mas que tem também suas coisas bacanas Eu estou aqui provando um delicioso queijo, está aqui da terra, olha só Rapaz Eu me senti na Ana Maria Braga Meu Deus do céu, o que é isso? Bom demais, Junho Ainda bem esse negocinho em mim que é uma gelatina, é uma geleia do mel da abelha Você é louco mesmo Vou provar aqui Olha isso Meu Deus do céu Nossa Senhora Jesus Cristo Bom demais Eu não tive tempo de fazer um Partiu BR especial pra você do nosso canal Aqui na cidade de Carpina, porque o trabalho não deixou Muito corrido, muito, muito trabalho Mas pelo menos estou trazendo aqui uma dica pra você aqui Fica aqui essa dica especial pra você Agora você vê, ixi, esquecendo, meu Deus do céu, não posso esquecer Estou num bar sem que beber, sem querer fazer propaganda pra Heineke, pelo amor de Deus A Heineke não está me pagando nada, mas o cerveja gostosa Estou aqui com o Caio Estou aqui com o Caio E aí, chega aqui no bar, cola aqui no Bartoni Vocês tem Instagram? Oi, tem, arroba Bartoni Repete Arroba Bartoni Isso, vou marcar vocês, tão feijoso? Com que? Jerry Do canal O canal do BR Partiu BR Obrigado de uma gente a todos que acompanhou nosso senhor Valeu Amanhã de mim no Zilha é a mata Rebruncei no mau campo pra sua mente alimentar E eu descansei o meu coração no apoiadorão concreto lá Pedindo fruta, só comentar Me abandando, só pensar lá Eu não quero mais parar Eu quero aqui, coração bom E aqui, me salva com quem não vai Com o seu cara de vídeo em 2015 Eu prometo, não tá com isso Na decisão, eu sou mentir Se eu te amo, eu te amo Dica dada, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Se você é de carpina, deixa o comentário aqui embaixo Marca alguém aí Dá um jeito aí, complica, compartilha Curte, se inscreve no canal É nóis Tchau 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 Tchau